eu cheguei no Rio tô de bem com a vida tá ligado eu fui pode falar o meu a dura hoje comecei tu acredito o Santana e vocês querem que eu conta dura o meu conta dura e aqui chegou aqui no Rio de Janeiro arreou o meu né velho e os caras encrencaram com isso filme da Mercedes e falar como é que foi primeiro cheguei ontem no casamento o domingo lá o suíço tá aí o suíço maluco como é que o nome dele o Roberto Robertinho Robertinho Rio mil quanto não foi vou ter na mãe eu na mão do amigo meu mil reais Paulo falou de mel caralho mano ficou mó filha saindo lá da onde não sentava lá na casa lá aí eu peguei a lei vermelha e viatura atrás de mim a viatura tava parada lá quieta um sei lá como era aquele carro acho que era uma Nissan APM a Nissan vem atrás de mim velho aí eu dei até uma aceleradinha aí ligou o giroflex ligou o giroflex que eu falei ah mano já era parei aí parei me desce Santana o oficial Santana e já chega como todo gordo vendo assim mesmo só o Santana se apresentou é habilitação documento por favor aí eu falei não já é por aí eu tirei o documento para ele entreguei o minha habilitação é o habilitação confere mas o documento do carro não tá no seu nome não qual é esse modelo desse carro Mercedes 680 aí porra do nada o polícia foi chegou para mim perguntou até que é esse carro eu não quis questionar não mas dá vontade de falar porra aqui tu quer saber o valor do carro eu hein aí o aquele carro zero é uns sei lá trezentos mil trezentos trezentos e quanto eu não sei eu vou valer por trezentos mil porra 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 300 menos quanto ó e o интересно pô misquita missquita os farros aqui valem trezentos pontos e aí trezentos pontos cada aí a seguinte aí ver como é que tá lá crededo ver como é que tá lá crededo mas dá para laca aí vê暴indo Mercosul Entendeu? Vê se é Mercosul Vê os pneus também Vê se não tem bolha Vamos ver esse negócio aí Vamos dar uma girada nesse carro aí Porra, qual foi, mané? O carro tá novo O carro aí foi comprado aí semana passada É, dá pra ver aquilo que não tá no seu nome Isso é suspeito Porque o carro pode não ser seu O carro tá certinho, bonitinho A gente vai dar uma averiguada A gente vai dar uma averiguada Fica calmo que aqui é dois policiais certos Oficial Santana Oficial Mesquita A gente vai dar uma averiguada E deixa eu te perguntar Tá indo pra onde? Tá vindo da onde? Tá indo pra onde? Tô indo pra Nova Iguaçu Tava lá no Joá Tô indo pra Nova Iguaçu aí Nova Iguaçu? Que par de Nova Iguaçu? Pô, tô indo ali pro... Tô indo ali pro modo IBC, pô Porra, meu parceiro Aí tu me complica O preço desse carro aqui Compra um prédio lá, véi Porra Tu tá vindo da biqueira, né? Tu tá indo lá pegar droga, não tá não? Pode abrir pra gente aqui, pô Não tem problema não Não pega droga, mano Não faz essas coisas não É que meus pais moram lá, pô Eu moro em São Paulo Ô... Ô... Ô, Mesquita Tá metendo caô aqui já E aí, como é que a gente faz? Alguém... Não, já dá logo a pressa nele Já dá logo a pressa nele Porque isso aí tem cara de ser bandido Entendeu? Já puxa, puxa a capivara dele aí Meu querido, é o seguinte A parada pegou pro teu lado aí A gente já sabe o que que você é Mas sim, eu sou o que, rapaz? Que parada é essa? Vou ligar, vou ligar aqui pro meu advogado Ô, 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 ô Pra ligar pra quem? Não é pra ligar pra ninguém não Me dá o celular Me dá o celular Alguém acontece, Sete Viu aí como é que foi a troca de mensagem, né? Foi mais ou menos assim Isso aí depois a gente vai Vai entregar melhor num vídeo O problema do policial Aqui do Rio É quando você fala que vai ligar pra alguém Quando você fala Quem tem tomadura eu falo Quando você fala Que vai ligar pra alguém Os caras se estressam Porque meio que tu tá querendo Passar por cima da autoridade dele Entendeu? Mas é verdade Alguém se roubou Ô, Sete Ô, Sete Tu tá ligado no que eu tô falando, né? Quem já tomou duro aqui E falou que ia ligar pra alguém Teve estresse Teve estresse Teve estresse Aí eu fui e falei Que ia ligar Pô, vou ligar pra advogado, né? Cheio de advogado Na época dos correiros Cheio de bagulho acontecendo Vou ligar pra advogado Aí o Santana assistiu O Santana oficial O Santana se estressou Ô, ô, ô Vou ligar pra quem? Se ligar pra ninguém não Tu tem que resolver Essa parada aqui com a gente Senão a gente vai te levar pro DPO Calma, rapá Tô querendo desenrolar aqui, pô Quer revistar o carro? Revista o carro aí O carro não tem nada, cara Vamos revistar mesmo Ô, misquita Dá um geral na mala aí Abre a mala aí, moleque Não, não Já tô vendo aqui já Já tô vendo Tô vendo a mala aqui Ih, tá sem step Tá sem step, Santana Tá sem step E aí, como é que vai ser? O carro já tá sem step Tá ilegal Vamos ter que revocar Vamos ter que revocar Vai passar o final de semana no pátio Só vai poder pegar amanhã Como assim? Tá sem step? Que porra é essa? Porra, chat Eu fui lá ver O carro não tem step mesmo não Mas O carro não tem step, véi Eu tomei um susto Eu tomei um susto Não tem step A Mercedes não tem step Caralho, cadê o step dessa porra? Porra E aí, qual vai ser o desenrolo? Esse carro aí vale 300? É 10% É não, misquita? Misquita, 10% tá bom? Porra, tá ótimo Milzinho, porra 10% Já é milzinho, não dá? 500 pra cada, porra Já, já Já, já, já Já garante o Já garante o tender Já garante o tender Eu fui inocente Eu falei, porra 10% de 300 é É, é, é É 30 mil, porra Hã? Calma aí Porra, misquita Eu tô até burro pra caralho, hein? Calma aí Caralho, é 30 mil, mano Ih, 10% 10% Caralho Trinta pau Porra, pra liberar É 30 mil A gente vai ali no caixa eletrônico 30 mil ali, porra Caralho, eu cheguei no Rio, né? Aí eu já Porra, mano Tô no Rio de Janeiro Eu já Eu já comecei Por que? O que acontece? Na maioria das vezes um galinho funciona Um galinho O que que é um galinho? Galinho é 50 quanto? Só que os caras cresceram o olho Cresceram o olho na porra do carro E os caralho Eu falei o valor do carro Fui garoto Morando muito tempo em São Paulo Fiquei garoto Entendeu? Fiquei garoto Aí eu Eu me toquei Que a Mercedes Não tem Estepe Porque ela usa pneu Ram Flat Ram Flat Que é aquele pneu caro pra caralho Aí eu Eu cheguei Porra, na moral, mano Agora que eu me lembrei Esse carro não tem estepe não, mano Esse carro é pneu Ram Flat Fui e mandei pro Porque é verdade, porra O carro Carro novo O carro é novo, velho A Mercedes é novinha, mano Eu entrei em pânico Porque eu não vi a porra do Do estepe Mas ela tem Ela não precisa de estepe É aquele pneu Ele vem com a espuminha E com a bombinha Pra tu injetar E o pneu Crescer de novo Aí tu leva no borracheiro O borracheiro conserta Aí eu falei Pô, cara É pneu Ram Flat, mano Que? Ram Flat? Tu tá metendo caô, mano Tá maluco, porra? Tá preso pra caralho já Criminoso Criminoso Não usa estepe Crime contra o trânsito Isso daí, entendeu? É crime contra o trânsito É crime contra o trânsito Pode pegar ele aí Deixa que eu vou dirigir na viatura Deixa que eu vou dirigir na... Vai dirigir na viatura Toda coisa é bater ele lá no camorão Bater ele lá no camorão E... Pneu Ram Flat Não Quem vai dirigir no carro dele sou eu Não, 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 não Eu descobri que o carro tava sem... Estepe Quem vai dirigir no carro dele sou eu, Santana Eu tenho mais tempo de corporação, misquita É... Não vou querer discutir isso com você não, tá? Senão eu vou falar com o comandante aí Sobre aquela torta de cereja lá Porra, Santana A torta de cereja? Qual foi? A torta de cereja Eu vou falar com o comanda E aí, quem vai dirigindo? Eu ou você? Porra, vai lá, vai lá, vai lá Deixa que eu levo a Nissan Bora, bora, mano Bora, ô cabeça de bola Cabeça de balão Arrepentador de gola de camisa Vambora Isso, mano O documento tá certo, porra Vou ligar Vou ligar pro meu advogado Mandei logo essa Vai ligar o caralho Vai ligar o caralho Já tá preso Já preso no liga Vou ligar Vamos desenrolar Vamos desenrolar Você não quer desenrolar? Não é 30 mil que vocês querem? Bora desenrolar essa porra Pô, aí Arreou o mel E aí, e aí, misquita? E aí, misquita? Vai desenrolar ou vai querer andar de carrinho? Porra Os dois, né? É... A gente faz o seguinte Tu leva até o fim da linha vermelha ali Depois a gente troca Depois a gente troca Eu também queria dirigir esse carro aí Já é, já é Bora, tem o linho Aí depois tu leva ali O caixa eletrônico ali no... Na casa do alemão E aí, ó Cabeça de bolota Vambora? Porra, então Mas, ó Deixa eu ir no carro, pô Vou de carona Vou te explicar Nas paradas do carro, beleza? Dá moralzinha Só não me bota no cabelão Que eu acho que eu acho A gente não tá no acerto? Então, vambora, vambora Eu vou dirigindo E tu... Vai no carona aí Beleza, pô Aí, o que acontece, gente? Aí fomos Santana foi dirigindo o carro Tranquilão, moleque Eu que ele dirige bem pra porra Tranquilão Já dei aquele pulo ninja Já dei aquele pulo ninja Liguei o carro Botei no modo esporte Apertei o freio Soquei no acelerador Saí de traseira Porra, do nada, mané Filha da puta Vou atrás dele Com aquela niçã Pra niçã atrás de mim Hum Não deu nem o cheiro, filho Apliquei fuga Ó, escorreguei a fuga, porra Galera, na moral Vamos chegar junto no Sprayman E essa foi assim a história De eu dando fuga no Santana Apliquei a fuga no